Olá, tudo bem com você? Quando eu estudei jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, tive a honra de cursar uma matéria que foi ministrada pelo professor famoso e importante jornalista Nilson Laje. A disciplina tinha como nome controle de opinião pública e nós, futuros jornalistas, então, lá nos anos 90, estávamos ali estudando os mecanismos que muita gente usa, inclusive regimes totalitários utilizaram esses mecanismos, essas falácias, para controlar, manipular a opinião pública, usando aí estratégias como engenharia social e coisas parecidas. A matéria é muito interessante e como o professor sempre foi um jornalista ético, ele nos ensinava para dizer o seguinte, olha, isso não deve ser utilizado. O jornalismo ético, o jornalismo de verdade deve se caracterizar pela honestidade, principalmente, e um bom texto jornalístico, que deve ter várias qualidades, entre elas, honestidade, como eu disse, clareza com que se lida com os fatos, com as informações, nós aprendemos que, por exemplo, devemos, numa reportagem, apurar corretamente o nome das pessoas, escrever no seu bloquinho de anotações direito ali o nome, pedir que se soletre, se for o caso, anotar de maneira precisa as informações, os números, os dados, fazer checagem, confrontação de fatos, enfim, qualidades do bom e saudoso jornalismo. Nesta semana, o jornal O Globo publicou uma matéria que deixou muita gente contrariada, revoltada até, especialmente em um momento em que se fala tanto em fake news, combater a desinformação, combater as fake news, época de pós-verdade, coisas parecidas. O jornal O Globo trouxe ali uma manchete, deu o seguinte título nessa matéria, 90% dos homens gostam de ver suas mulheres na cama com outros homens. Isso, obviamente, causou muita estranheza e até revolta. Que homens são esses? Que tipo de caráter tem essas pessoas? Mas quando você vai ler a matéria, infelizmente, hoje em dia, com a correria e com os maus hábitos informativos de muitas pessoas, acontece que muita gente só lê os títulos e segue ali zapeando, né? Como se dizia antes quando havia troca de canais, né? Na TV. Segue ali o fluxo das informações sendo informado de maneira muito superficial. É o tal do borboleteio cognitivo, como disse certo escritor, as pessoas, elas vão borboleteando de site em site, de rede social em rede social, não dedicando tempo para ler e aprofundar a informação. Eu fui ler. Eu acho que é o mínimo que alguém tem que fazer quando quer conhecer uma informação de forma mais detalhada. Mas, geralmente, quando eu leio, eu fico espantado com certos comportamentos aí de uma mídia que deveria ser o exemplo, deveria ser um padrão para os demais canais de informação e, enfim, as redes sociais. Na matéria, que tem esse título aí, 90% dos homens gostam de ver suas mulheres com outros, na cama com outros, a matéria informa, tiveram até a coragem de colocar ali essa informação, que a pesquisa foi realizada entre homens praticantes de swing, troca de casais, em um site próprio para isso. Gente, isso é um absurdo. É como se você fosse fazer uma pesquisa num boteco, num bar, e perguntasse para as pessoas que estão ali se cachaça é algo bom, se cachaça, se elas gostam de cachaça. E depois você pegasse esses dados e aplicasse para a população em geral. Sim, cachaça é algo bom. Não foram 90% dos homens que deram essa opinião absurda. Não são 90% dos homens que têm esse tipo de comportamento ridículo, esse tipo de comportamento imoral. Verdadeiros homens protegem suas mulheres. Aliás, é interessante, alguns até destacaram isso, né? Em uma época em que o casamento vem sendo, o casamento bíblico, casamento histórico, tradicional, bíblico, ele vem sendo corroído, tentam dissolver esse conceito, desconstruir esse conceito bíblico de casamento, um homem e uma mulher. É interessante ver uma matéria de um jornal que frequentemente também divulga essas pautas anti-normatização do casamento bíblico, dizendo que 90% dos homens gostam de ver suas mulheres. Então quer dizer que quando o assunto é desconstruir a família tradicional, vale dizer suas mulheres, seus maridos, não é verdade? Bem, deixando isso aqui de lado e voltando à questão do texto ali, é um absurdo pegar, entrevistar, fazer uma pesquisa entre praticantes de trocas de casais, praticantes de swing e aplicar isso para toda a população masculina. Como se 90% de todos os homens gostassem de ver suas mulheres na cama com outros homens. Somente pessoas pervertidas gostam disso. O homem verdadeiro, o homem segundo o coração de Deus, segundo aquilo que Deus estabeleceu para ele, ele protege a sua mulher. Ele ama profundamente a sua mulher. Ele não permite que essa mulher seja exposta a situações que a degradem. Eu até apresentei ano passado uma palestra com o título Homens para o Tempo do Fim. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link para que você possa assistir esse vídeo, essa palestra, em que eu trago ali os conceitos bíblicos de verdadeiros homens. Como são os homens segundo a vontade de Deus. A Bíblia apresenta, sim, como devem ser os homens segundo o coração de Deus, as mulheres segundo o coração de Deus e como devem viver esses homens e essas mulheres. com certeza não tem nada que ver com essa tentativa de midiática, de uma mídia que não mais se preocupa com a objetividade dos fatos e prefere emplacar narrativas. A ideia é emplacar a narrativa de que o casamento bíblico tradicional, ele está vencido, ele já não serve mais. E que a promiscuidade, essa é a palavra, que a promiscuidade, que o adultério, que a fornicação, que a imoralidade sexual são agora a nova verdade. Bem, Jesus mesmo disse que a sua vinda, a sua segunda vinda, seria precedida por dias semelhantes aos dias que marcaram ali o juízo do dilúvio. Quando você faz, eu fiz isso recentemente, uma leitura comparativa dos capítulos do livro Patriarcas e Profetas, os capítulos que têm que ver com o dilúvio, com a Torre de Babel e com Sodoma e Gomorra. Quando a gente faz uma leitura comparativa desses três capítulos, que são descrições de juízos prévios, a gente percebe muitas coincidências, percebe um padrão de comportamento entre as pessoas que viveram nessas três épocas. E entre esses padrões de comportamento, que tem que ver com desprezo para com a lei de Deus, desprezo com a palavra revelada de Deus, desprezo para com a orientação profética, desprezo para com os pobres, os injustiçados e também desprezo para com a questão da pureza sexual. O casamento estava sendo corrompido também nesses três momentos da história. A poligamia estava ganhando terreno no mundo e a gente, quando para para pensar no mundo que estamos vivendo, nós percebemos que realmente a situação, de novo, ela corresponde a esse padrão de imoralidade, de perversão e isso, com certeza, para aqueles que estão atentos às profecias bíblicas, é uma indicação de que o fim se aproxima. É como se Deus dissesse assim, olha, houve exemplos no passado em que a degradação moral acabou contribuindo para a destruição do mundo ou de uma comunidade ou de uma cidade e o mundo, de novo, caminha para esse buraco, para esse abismo. Nós que cremos em Deus, cremos que a palavra dele é inspirada de capa a capa, devemos nos pautar pelos ensinamentos dele. E eu fico triste de ver uma mídia que tem colaborado para essa degradação toda e divulgado fake news de forma impune. Eu gostaria de saber se as autoridades que estão tão preocupadas com as fake news e deveriam estar mesmo, porque realmente, infelizmente, as redes sociais são um ambiente propício para a propagação de mentiras e desinformação. Mas e o que fazer, então, quando a grande mídia, quando os grandes meios de comunicação também promovem fake news? Essa matéria específica aí, 90% dos homens gostam de ver suas mulheres com outros homens na cama, é uma tremenda fake news, é uma mentira, é um exemplo de péssimo jornalismo, de jornalismo pervertido. O que será feito com esse jornal? Algo para se pensar. E nós que cremos em Deus e em sua palavra, nos pautemos sempre pelos princípios revelados ali na Santa Escritura, vivamos a nossa vida em santidade, casados ou não, os promovamos a pureza sexual, a pureza de comportamento, de consciência, protejamos o nosso cônjuge e amemos aqueles com quem nós vivemos. Que nós possamos amar profundamente nossa esposa, o nosso cônjuge, protegê-lo, ampará-lo exclusivamente como Deus quer que façamos. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Obrigado. 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 E aí